O vídeo tá incompleto? Deixa eu ver. Tá, tudo bem, mas é legal o vídeo. É legal de ver. Nossa, tá super incompleto, né? O som tá pegando fogo aqui, aí corta o vídeo, que sacanagem. Bom. Vamos lá, então. Galera que tá no YouTube assistindo aí, não esquece de deixar aquele like no vídeo, esperto, se inscrever aqui no canal e aparecer nas lives também. Tem o link na descrição aqui do vídeo, pra encontrar aqui as lives. O pessoal não encontra as lives, né? Não é verdade? Vamos lá, então. Olha o chat aí, o chat agradável, pessoal. Só tem gente fina aqui no chat aí. Feliz Natal, 2022. Essa partida... Ela é um blitz. Não sei se tem acréscimo. Deixa eu ver se tem acréscimo nessa partida, já que estamos aqui. A gente vai dar uma olhada no vídeo depois, talvez. Deixa eu ver se tem acréscimo. Ou é armagedon. Não tem acréscimo. É 5x0, eu acho. Tá, eu acho que essa partida é 5 minutos pra cada jogador sem acréscimo. A gente tem um vídeo no YouTube. Tá incompleto essa partida no YouTube, mas vamos ver a partida aqui inteira. Foi jogada em 2012 essa partida. Vamos lá, então. Judite de Brancas. Jogou E4. Pra quem não conhece, Judite Pogo era a maior jogadora da história. Maior jogadora da história. Maior jogadora de xadrez da história, sem dúvida alguma. Já foi top 10 do mundo. E é de um estilo muito violento a Judite. Adorava atacar. E essa partida é bem no estilo dela. Eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu acabei de jogar um Blitz aqui, né? Em uma linha parecida. Então, cavalo F3. Jogou D6, D4. Abriu a Siliana aqui a Judite. Cavalo F6, cavalo C3. E temos a 6. Airet Neidorf da Siliana. Bem apresentado? Então, beleza. Defesa Neidorf aqui. Variante Neidorf da Siliana. O Mequinho que sempre jogou bastante essa variante. E ela jogou bis P3 pra atacar. BISP3 aqui. Que é o ataque inglês. E aí veio o E6. Valeu! Malhadin sensual. Obrigado pelos 3 meses. Olha como pessoal criativo aqui na Twitch. Muito obrigado pelos 3 meses. Mandou G4 aqui. É a luz que eu falei, né? Muito parecido. Ela quer jogar G5. Mas aqui o preto manda E5. Jogou E5. O Mequinho atacando o cavalo. Se tirar o cavalo pra cá, cai em G4. Jogou esse. E aí, G6 tacou o cavalo. Vai pra onde esse cavalo agora? Repara que o cavalo não tem pra onde ir. Essa linha é bem teórica no ataque inglês. Se cavalo G3, bispo pro G4. Cai o peão. Então tem que sacrificar esse cavalo. Mandou G5 aqui. Muito teórico. Vou até deixar o livro de aberturas aqui aberto. Você pode entrar aqui no chess.com barra análises. E você pode olhar também o book de aberturas aqui. O livro de aberturas. 125 partidas nessa posição. Jogou G por F5. Acho que isso aqui é ruim. Recupera a peça esse lance, né? Mas aí joga F4 aqui o preto. Então jogou G por F5. Cavalo H6. Acho que toma em H6, né? Depois cai em G4. Aí D5 jogou aqui o preto. Pro teórico aqui. Se tomar aqui, tá vindo um D4. Então joga a dama F3. D4 e rock grande. Essa posição aqui. Então assim, já tem uma peça mais o branco. Tá levando um garfo. Mas o preto tá com as peças na primeira fileira. Eu tenho ainda aqui 54 partidas nessa posição. Cavalo BD7 é o lance teórico. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Cavalo BD7. Você tem vários lances aqui. Você tem torre pro D4. Você tem bispo pro D4. Você tem bispo C4. E tem bispo D2 também. Não sei qual que é melhor. Essa posição é muito louca. Jogou Dama C7 aqui o mequinho. E a judici mandou torre pro D4. Olha que lance. É teórico isso aqui. Tem partida nessa posição. Ainda tem três partidas aqui. E por D4, bispo D4. Olha essa mulher. Olha como é que ataca essa mulher aqui. Tá com uma torre e uma peça a menos. Lances 14. Eu acho que Dama C7 é um lance inferior já. Eu acho que a Lola BD7 era necessário. O mequinho talvez confundiu. Ou tinha alguma ideia aqui. Não sei. É... Não. Ela é muito violenta. Muito violenta. Ela ainda analisa. Faz vários eventos. Ela não joga mais. Aposentou. Mas ela é comentarista em várias transmissões. Ela vê muito assim. Até hoje ela impressiona demais a análise. Não é à toa, né? Que é a Judite. Bom, tá ameaçando um monte de coisa, né? Tá ameaçando o cavalo aqui. Tem a torre no ar ali também. Tem o cavalo D5 pulando. Tem a torre vindo para E1. Mas parece que o preto se defende, né? Primeira vista, né? Sei lá. É muita peça a menos. Jogou Dama C6. Que a barrinha já critica bastante aqui. O lance correto era o cavalo BD7. Dá ligeira vantagem para as brancas só. Jogou Dama C6. Aí deu check aqui a Judite. Claro que ele quer trocar as Damas, o Mequinho, né? Jogou check. Tirou o Rei para D7. E aí bispo para F6. Qual que é a ideia do Mequinho? Eu pensei, né? Tá ameaçando a torre em H1. E se eu tirar a torre... Sei lá, pode vir um... Não sei também. Não sei. O que ele queria. Então que ela tomou em F6. Se tomar em H1... Eu não sei o que acontece também. O que é que não pode esse? 7 pontos de vantagem. Não deve ser bispo para H8, não. Deve ter um ataque de mate aqui. Deve ter uma D3 e Cavalei 4, talvez? Não, esse perdeu. O que é que não funciona esse? Cavalei 4 é uma bomba, né? Como que é uma... Eu tô... Às cegas, que nem vocês aqui. Sem Gini. Não sei como é que ganha aqui. Ah, Dama D1. Boa. Ah, entendi. Pra mim isso B5. Boa. Ah, legal, legal. Dama D1 é legal. Entendi. Se esse aí cheque, pega a Dama. Boa. Isso é um lance bem legal, Dama. Dama D1. Então jogou esse, o Mequinho. E aí jogou a Dama D1. Defendendo indiretamente aqui a torre. Torre 8, Bispa H3. Olha essa posição. Sai com uma torre a menos aqui, né? Barrinha já tá um pouco na dúvida o que tá acontecendo. Bispa H3. Já caiu bastante a vantagem. B5. Incrível, tá com uma torre a mais aí no preto, né? Por que ele escondeu o Rei agora? Ah, daí cavalo D5, né? Não, poção é muito louca, né? Aí jogou a torre G1. Barrinha vai e volta ali. Bispo B7. G6. Agora a barriga prefere o preto já. Isso aqui é um Blitz. Isso é uma parte de Blitz. Loucura, né? E se tomar aqui eu dou check, desculpa. Eu dou check descoberto. E depois toma minha H7, sei lá, né? Rei C7. E agora veio o Bispo G2. Cinco poucos pro Mequinho agora. Não sei. O computador indica... Ah, ela pendurou aqui. Nossa, ela pendurou muito agora. Bispo F4 e Dama F6. Pegava o Bispo inteiro. Olha só o lance. Vamos ver o vídeo daqui a pouco. Eu tô vendo aqui no Enginhar. Eu tô vendo o lance do Enginhar agora. Check. Esse. E pegava o Bispo em F6. E aí ferrava, né? A Mequinho jogou esse. Não viu? Bispo B7. Bispo B7. Deu check pra não perder o Bispo. Rei B1, Rei B7. Continua com uma torre a mais aqui. G por H7 coroando. Cavalo C6 pra desenvolver. Também defende H8 ali. Que tá com duas torres agora na defesa. Check. Ela não para de atacar, né? Bispo C7. Cavalo D5. Meia soma T1. E tá sobrecarregando as torres também na defesa. Se joga tipo um torre C8, né? Veio o Cavalho E5. E agora ela transpôs pra um final. Dama C7, Dama C7. Cavalo C7. Duplo. Rei C7. H8 na malandragem húngara. Toio por H8. Bispo P5. Check intermediário. Rei C6. Tome H8. Tome H8. E aqui que entra aquela coisa, né? Você é um jogador de ataque? Beleza. Parabéns. Você tem que saber concluir os finais também, muitas vezes, né? Tem três pênis a mais aqui. Mas tá quebrado. Tá dobrado aqui, né? Segue o jogo. Jogou Toio G2. Barreira não tá tão convencida assim, não. 1.5, né? Torre H5. E o Mequinho é especialista em finais. Rei C1, torre F5. E agora esse é importante, H4. Parece muito bom, né? Pra colocar a torre atrás do peão. Porque se jogar esse, torre H2, eu vou acabar ganhando o final, né? Eu passo um peão aqui desse lado. E se tá com a torre presa passiva aqui, eu tô com a torre atrás do peão apoiando. Torre F4, torre H2. Esse foi estranho no Mequinho, né? Ele perdeu dois tempos de graça. É, achei que ele queria trazer o rei, talvez. Rei D5, rei E5. Rei F3, F6. E agora é só passar lance. Uma hora o preto vai ter que voltar o rei ou deixar o peão avançar mais. Quando o peão avançar mais aqui, você pode até cercar o peão. Eu vou acabar ganhando do outro lado o peão passado. É, agora clareou o final. Agora clareou. Torre H1. E subiu. E aqui a Judite, ela que ajudou a passar a partida. Ela falou que até esse momento eu tenho certeza. Nos próximos lances eu não lembro o que aconteceu na partida. Mas eu ganhei os peões de A6 e B5. Empurrei o peão pra H7 e ganhei. Mas aqui é uma vitória bem simples. Porque eu boto o peão em H7, então ele fica presa. E aqui o branco vai ganhar com tranquilidade. Eu vou entrar com rei em C5 e rei B6. Se você for cercar aqui o peão, eu troco em H7 tudo. Você vai perder o final de peões também. Não, não. Ela só ajudou a reproduzir a partida. Porque foi uma partida da Brits, né? Não tinha anotação. Então... Eu vou entrar com rei B6. Eu vou entrar com rei B6. E aí? Eu vou entrar com rei B6. Obrigado.